Instagram de lifestyle. O que é um Instagram de lifestyle? Pessoas que compartilham a vida. Olha meu café da manhã, olha o meu almoço, olha o esporte que eu faço, olha o meu lazer, olha a minha família. As pessoas compartilham isso. E muita gente se torna referência por conta disso. Sabe compartilhar da forma correta. Sabe valorizar cada coisa que está mostrando. Sabe valorizar o café da manhã, sabe valorizar o almoço, sabe valorizar um produto, uma receita que está fazendo. Então o cara do lifestyle, ele passa uma série de dicas. Ele passa a dica gastronômica, ele passa a dica de receita, ele faz avaliação de produto e por aí vai. E ele compartilha parte da vida dele. Aí tem que ser uma pessoa com um pouco menos de vergonha, um pouco menos tímida para poder expor parte da sua vida pessoal, que isso faz parte do jogo de quem quer ter o Instagram de lifestyle. E aí, para jogar esse jogo de se tornar referência dentro do nicho, você precisa ter uma foto de impacto ou um conteúdo de impacto, pode ser um vídeo, pode ser uma imagem. Você precisa ter uma imagem impactante para se destacar. É aquela velha história. Você está numa floresta, tem um monte de árvore. A árvore que for maior, que estiver mais alta, mais imponente, mais bonita, chama mais atenção. Então é mais ou menos isso que você precisa colocar na tua cabeça. Isso vai te dar credibilidade e autoridade. Eu consegui construir uma autoridade na internet em menos de um ano jogando um jogo, o jogo do Instagram, batendo de frente com pessoas que já tinham milhares, milhões de seguidores e eu começando do zero, consegui conquistar o meu espaço. Por quê? Porque visualmente o meu conteúdo trazia, entregava para as pessoas essa sensação de credibilidade, de autoridade, de confiança, de segurança. Então, através de uma imagem, você consegue desencadear esse tipo de insensações nas pessoas, tá? E você se torna uma referência e se destaca no seu nicho. Cara, o conteúdo te leva a isso. O conteúdo é uma parada poderosa. Vocês vão entender o porquê do Beabá do conteúdo culinário e assim que você tiver... Acho que até o final dessa aula você já vai ver. Cara, olha o tamanho da oportunidade desse tal de conteúdo. E você vai entender o que é conteúdo. O que as pessoas criam conteúdo? O que o conteúdo hoje movimenta tanto? O que ele consegue gerar tanto valor, tantas vendas e movimentar tanto dinheiro? Tudo baseado no conteúdo. E é isso que você vai ver. Criação de conteúdo culinário. Cara, está baixo o microfone aqui. Deixa eu dar uma mudada aqui. Estou gostando disso. Estou gostando disso. Aí tem uma quinta. Nossa, tem uma quinta oportunidade. Uma quinta oportunidade que talvez seja nova para algumas pessoas, tá? Antes de eu falar essa quinta, eu quero saber quem se identificou com a número 4. Se você se identificou com a número 4 de querer se tornar referência do seu nicho, construir uma autoridade dentro de um nicho específico, solta os nossos emojis aqui embaixo ou aqui do lado. Eu não sei onde está o chat hoje, mas coloca para mim que eu quero saber quem se identificou com a número 4. E agora vamos para a número 5. Quem aqui conhece uma profissão que se chama social media? Social media. Quem conhece? Quem já ouviu falar? Isso é novo, mas nem tanto, tá? Se você nunca ouviu falar, é que provavelmente você está desatualizado, porque isso já existe há bastante tempo. É um trabalho que deve ser muito valorizado, porque traz bastante resultado. E se você souber fazer esse tipo de trabalho, criar habilidades específicas da área de culinária e gastronomia, você tem muito mercado para seguir. Você tem muito mercado. Eu falo isso porque tem muita gente me procurando todo santo dia no Instagram, querendo esse tipo de trabalho. Só que eu não faço. Eu crio conteúdo para mim, para a minha escola e para os meus alunos. Eu não crio conteúdo para terceiros mais. Isso tudo eu repasso para os meus alunos. Então, eu vejo diariamente o quanto as pessoas precisam desse tipo de trabalho. não só precisam, mas já sabem que precisam, já sabem que isso existe e estão atrás, tá? O que faz uma pessoa que é social media? É uma pessoa que tem a capacidade de organizar conteúdos estratégicos. É a pessoa que tem capacidade de criar um conteúdo específico. É a pessoa que tem a capacidade de criar diferentes formatos de conteúdo. O que são diferentes formatos de conteúdo? É, por exemplo, eu sei criar foto, eu sei criar post de carrossel, eu sei criar vídeos, eu sei criar stories e por aí vai. Eu sei falar as linguagens que existem dentro do Instagram. Um social media, ele sabe fazer isso. E ele sabe fazer a estratégia certa, o cronograma, criar, organizar o conteúdo dele. Ele sabe criar uma identidade autêntica para uma marca. Ele sabe criar uma comunicação específica. E isso hoje é muito valioso. Tem muitas marcas que acabam deixando o Instagram parado. Por quê? Porque não sabem fazer. E ao invés de trazer uma pessoa que tem essa habilidade, que já tem esse conhecimento, deixa parado. Então, se você for inteligente, se você soubesse posicionar-se nesse mercado, mostrar o valor do trabalho que você faz, meu Deus do céu. E eu estou falando isso porque você que está aqui e vai aprender a se tornar um criador de conteúdo culinário, você pode executar esse tipo de tarefa. Tranquilamente. E muito mais, porque você vai ter o seu diferencial de criador de conteúdo culinário. E por que eu sempre bato na tecla do criador de conteúdo culinário? Porque não é qualquer criador. A partir do momento que você é específico em alguma coisa, você já coloca um toque de autoridade. Por exemplo, eu sou dono de um restaurante. O que eu vou contratar? Um social media ou um criador de conteúdo culinário? Porra, eu tenho um Instagram, eu tenho um restaurante, eu vou contratar o culinário. Ah, mas o social media também sabe fazer. Sim, mas ele não soube se vender. Já colocou como social media. Social media tem um monte. Criador de conteúdo culinário é para poucos. E tem uma outra parte também, que depois eu vou falar, que vai além. que é o criador de desejos, tá? Não vai ser para essa aula, mas existe o criador de desejos. É o cara que transcende, cara, completamente as camadas que eu fui falando aqui até agora, tá? Alguém aqui se identifica como social media? Alguém aqui já trabalha com isso? Ou alguém gostaria, gostou da ideia? Fala, cara, gostei disso. Quero organizar a casa de outras empresas, organizar a parte do conteúdo, a parte estratégica, começar a criar um pouco os formatos. Quero dominar isso. Alguém se identifica? Boa noite.